A empresa de filha de governador da Zambésia recebeu 10 milhões para fornecer uma embarcação de transporte. Em Gurue, um brigadista é preso por falsificar cartão de leitores. Profissionais de saúde paralisam atividades no Hospital Geral de Kilimane. O machete de Mucuba recebe em casa neste domingo, Pajik Club de Molokwe. Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada. Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz. Jogabets. É de Moz. Não falha nada. Hora viva, boa noite. Está a começar o Informativo Provincial desta sexta-feira. Marla Matos é sócia de uma empresa denominada OK Corporation Limitada. Em 2022, esta empresa recebeu, através da Direção Provincial dos Transportes e Comunicações, 10 milhões de meticais para fornecer a uma embarcação de 42 lugares que seria alocada para o transporte da travessia Kilimane no Recamba. De lá para cá, a embarcação nunca foi vista. Neste momento, algumas pessoas desfilam na Justiça. Acompanhe-me. A embarcação que devia garantir a comunicação entre Kilimane e Recamba já tinha que estar a circular no Rio dos Buens Sinais. Mas até então, nem sinal da mesma. E detalhe, o pagamento foi feito na sua totalidade. Ao que se sabe, esta embarcação devia ser fornecida por uma empresa denominada OK Corporation Limitada, cujo pagamento de 10 milhões de meticais foi efetuado em maio de 2022. Mas tal não aconteceu. Uma situação que já está a criar barulho na Direção Provincial dos Transportes e Comunicações da Zambésia, que até já chegou à Justiça. Outro fato que levanta suspeitas neste negócio é que uma das acionistas da tal empresa é Marla Matos, filha do governador Pio Matos, chefe da Diretora dos Transportes e Comunicações. Em 2022, a Direção Provincial dos Transportes e Comunicações da Zambésia, sob chefia de Fatima Oitava, decidiu, através do ajuste direto, datado de 12 de maio de 2022, dar à OK Corporation Limitada e, sem concurso público, 10 milhões de meticais. Segundo o contrato, a entrega devia acontecer num período de 12 meses. Olhando assim, de forma externa, parecia tudo bonito, até o contrato teve o visto do Tribunal Administrativo. Porém, desde 2022 até à presente data, a única embarcação que o governo alocou para o transporte de pessoas veio do Ministério dos Transportes e Comunicações. O tempo foi passando e começaram a surgir suspeitas, alegando que Fatima Oitava tem medo de enfrentar a filha do chefe. Por isso, ela decide emitir uma nota de cobrança da embarcação, isto no dia 11 de dezembro de 2023, um ano depois da compra feita. Nesta carta, a diretora diz que Vimos por este meio cobrar a vossa excelência a entrega da embarcação, visto que o prazo da vigência do contrato terminou e a vossa excelência não se pronuncia acerca do assunto e apreço. Para depois acrescentar que Nestes termos, e melhor de direito, cobramos a vossa excelência a entrega da embarcação num prazo de 30 dias, contados a partir da recepção da nota. Finaliza a dirigente. Mas foi em vão, porque a empresa da filha do seu chefe nem se dignou a responder. A senda dos ofícios continuou, porque alguns funcionários já questionavam o paradeiro do dinheiro público. Daí que, a 4 de março de 2024, mais uma nota foi à OCO Corporation, limitada, exigindo uma declaração de compromisso com data de entrega da embarcação. Uma denúncia fez com que a Procuradoria Provincial da República, na Zambésia, abrisse um processo que leva ao número 114-2024, onde até já foi ouvido um elemento da UGE da Direção dos Transportes, isto na semana passada. Entretanto, esta quinta-feira, exclusiva ao Diário da Zambésia, a Diretora Provincial dos Transportes e Comunicações, Fatima Oitava, falou sobre o assunto, negando a captação de imagens. De fato, a Direção Provincial da Educação consta sim no seu plano a aquisição de uma embarcação, num valor de 10 milhões. Esta embarcação já foi paga e a embarcação estará aqui na Provincia da Zambésia nos finais deste mês. Deve estar quando? Na Provincia? Deve em conta comprar em 2022. A compra não foi em 2022, foi em 2023, ano passado, porque tinha que passar por algum processo em termos de fabrico. Porque uma embarcação, não é como se fosse viatura. Embarcação tem vários requisitos. É necessário que haja engenharia, aplique-se uma boa engenharia, depois também, para além disso, é necessário que decora este processo todo de fabrico e levar tempo para fabricar uma embarcação. Não é fácil. Não é fácil. Então, este tempo todo que ficou, agora já terminou, já está a caminho. Teremos nos finais deste mês. Houve atraso, houve atraso, houve atraso, mas tivemos uma justificação fornecedora. Justificou. Justificou. Nesse sentido que eu acabei de dizer. Questionamos a diretora se, por causa deste assunto, alguém do seu setor teria sido solicitado pela justiça. Em resposta, oitava esclareceu que... Foi só o funcionário da UG que foi intimado na Procuradoria. E já foi esclarecido? Já. Ele já esteve lá na Procuradoria. Já foi esclarecido, sim. Este processo também, numa primeira fase, passou pela Procuradoria, teve o seu visto, o devido visto, e passou pelo Tribunal Administrativo, também teve o devido visto. Sim, sim, sim. Ainda esta semana, tentamos ouvir o governador da Zambésia, mas Pio Matos negou concedir a entrevista. O DZ contactou telefonicamente a direção da empresa OK Corporation Limitada. Quem nos atendeu alegou que não estava a par do assunto. Ora, a investigação do DZ, depois de compulsar o BR, lembrou que uma das sócias da referida empresa é a filha do governador, por isso, também entrou em contato com ela. Mas assim que nos apresentamos, ela se esquivou, alegando que estava à mesa. Isto por volta das 16h52 minutos desta quinta-feira. Marla disse que entraria em contato assim que possível, mas não o fez. O Diário da Zambésia continua por cima do assunto, e nos próximos dias, traremos mais pormenores em volta deste concurso milionário. Em Gurue, um brigadista, afeto ao posto de licenciamento número 119, na escola de contato, foi preso por falsificar cartão de leitor. Não se sabe ainda as motivações que levaram o supervisor da brigada número 119 do posto de licenciamento da EPC Contab em Gurue a praticar este ato. De acordo com informações que o Diário da Zambésia teve acesso, é que Rijone Cardoso Machemba, no momento do registro dos eleitores, no campo onde devia colocar a residência do eleitore, acrescentava. Rijone, boss do momento. Entretanto, um comunicado da direção digital do secretarial técnico de administração eleitoral, enviado à Comissão Digital de Eleições de Gurue, refere que, A direção do STAI deslocou o posto, abriu o mobile e concretizou que era verdade, consultou a brigada se era de consenso. A digitadora e a entrevistadora distanciaram-se do ato e reconheceram que isso aconteceu no posto. No dia que descobriram, aconselharam o supervisor e ele ameaçou-lhes, dizendo, aquele que informaram o STAI ia lhe bater. Lesse no documento para depois sublinhar que, A direção comunicou ao comando policial e o supervisor foi recolhido de imediato. Estamos a citar o comunicado. Refere-se que este é o primeiro caso em que um brigadista eleitoral age desta forma. Profissionais de saúde paralisam suas atividades no Hospital Geral de Tulimane. Acompanhe esta notícia depois de uma curta pausa. Não saia daí. Até já. Acompanhe o dia-a-dia da província da Zambésia e do país em geral. Só nessas condições será um incêndio que deflagrou. É isso que nós estamos a votar na Renan e no Manoel de Araújo. Esse é o resultado. É aqui onde a informação é cozinhada com imparcialidade. Receba as notícias em primeira mão com rigor e invenção. Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada. Registra-te e bata uma aposta na melhor app de apostas de Moz. Joga Betz, Edmoz não falha nada. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Até então, já não sai. Até semana passada, até sexta-feira. O seu dinheiro vai entrar na conta. Não entrou. Então, nós já cansamos. A decisão aqui. Eu sou sete e quinze. A direção a direção a prometer que havia de pagar. Mas, até então, não estamos a ter solução. Nós, preferimos se juntar, virmos junto à direção para podermos conversar. Ouvirmos o que está acontecendo, ouvirmos o que está acontecendo. Porque criança que não chora, não amamenta. Então, nós estamos aqui para ver se haverá seriedade. Não há transparência. Os profissionais dizem estar fartos das promessas do governo. Aliás, ainda esta sexta-feira, quando o diretor do Hospital Geral de Climane, Vicente Durosário, tentou dialogar, eles não aceitaram. Estão a dizer que querem trabalhar das setas quinze? Sim! Então, temos que sentar para negociarmos os termos, percebermos a vossa preocupação e como é que queremos trabalhar. Agora, estão a cantar, não estamos a perceber, não vamos resolver nenhum problema. É necessário. Se querem todos entrar, vamos entrar. A sala é suficiente. Ou então, vêm algumas pessoas e vão falar conosco. Dessa maneira. Não vamos entrar em nenhum acordo. Então, já se manifestamos, nós já se manifestaram, ouvimos as vossas preocupações, agora é a altura de sentarmos e conversarmos. Porque sem conversa não há resolução. É mais uma reivindicação de tantas que estes profissionais têm vindo a fazer nos últimos tempos. Queremos nosso dinheiro! 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 Já na Arena Desportiva, roda neste final de semana a primeira eliminatória da Taça de Moçambique, fase provincial. O Machete de Mucuba recebe em casa neste domingo o Pajic Clube de Moloco. As equipas vão enfrentar-se este domingo nas cidades de Mucuba e Kilimane para disputar a primeira eliminatória da Taça de Moçambique, fase provincial. No campo do Migre Pires, os donos da casa Machete de Mucuba vão receber uma equipa que anda pela primeira vez em grandes competições, o Pajic Clube de Moloco. Por seu turno no campo ferroviário, a sua proteção em frente ao Sporting de Kilimane, este último que ficou dois anos fora dos principais campeonatos. Na primeira eliminatória, o primeiro de maio de Kilimane está de fora por número ímpar de equipas. Chegados aqui, é o fim do nosso informativo provincial com promessa de Castalamos nas próximas ocasiões. Boa noite, até lá. Boa noite, até lá.